Encerramos mais um Outubro Rosa na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Um mês inteiro dedicado à conscientização, prevenção e apoio à luta contra o câncer de mama. Durante esse período foram realizadas palestras, exames e atividades para reforçar a importância do autocuidado e da detecção precoce. Entre as ações, as servidoras da Casa de Leis participaram de um bate-papo com a jornalista e paciente oncológica Isa Santos. Tive o câncer de mama em 2017, foi diagnosticada com 37 anos, então passou aí 7 anos. Foi muito difícil porque eu tive que passar por um processo de mastectomia, quimioterapia, radioterapia. E depois de 2 anos após a morte da minha mãe em 2020, um ano de pandemia, onde foi um ano muito difícil para todos nós, eu me vi aí novamente numa situação, numa rincidiva do câncer e dessa vez com uma metástase óssea na coluna. Passado isso, passei por vários lutos, perda de pai, sogra, tia e eu entrei num estado de depressão, é um estado emocional muito que me abalou muito. E hoje, o que eu estou levando para as mulheres é isso, que a gente possa se olhar mais, que a gente possa se cuidar mais. O Outubro Rosa, ele vem dar esse alerta, esse sinal de que a gente precisa fazer nosso check-up, precisa fazer sua mamografia, precisa fazer sua ultrassom. Mas e seu lado emocional? E seu check-up emocional? Como que está? Porque nós mulheres, nessa modernidade, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer ser melhor mãe, melhor filha, melhor esposa, melhor tudo. E isso abala muito o emocional. E com o diagnóstico de câncer, existe uma vida antes do câncer e uma vida depois do câncer. Então, o meu alerta é essa palestra que chama de Peito Aberto, Existe Vida no Câncer, é para estar dizendo aí para vocês que se cuidem, façam o exame, não tenham medo de um diagnóstico, não tenham medo de pegar aí um diagnóstico, esteja de peito aberto para tudo, para um diagnóstico, para um tratamento, para as mudanças da vida, para os ciclos que se fecham, os ciclos que se abrem. A gente precisa de estar de peito aberto para a vida. E essa é a mensagem que eu passo para as mulheres, que a gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente precisa ser a gente mesma.